Foi divulgado agora pela manhã o resultado do sistema de seleção unificada ao SISU. No Piauí estão sendo ofertadas cerca de 11 mil vagas nas faculdades e instituições federais. E neste momento tem gente como? Comemorando. O Eduardo está ao lado de um dos aprovados para a medicina. Oi Eduardo, muita festa, né? Vai lá, contigo. Oi Simone, boa tarde pra você e pra quem está em casa acompanhando o Bora. Olha, essa música aí de fundo você já conhece, tenho certeza, a tradicional música de aprovação vestibular. Porque hoje foi divulgada a chamada regular do SISU, sistema de seleção unificada. As pessoas que fizeram o Enem no ano passado já sabem divulgados se estão aprovados ou não nas universidades que aderiram ao programa. Uma dessas pessoas aprovadas está aqui do meu lado. É o meu xará, o Eduardo Ramos Ligueiro, 18 anos, primeiro lugar pra medicina na Universidade Federal do Piauí. Eduardo, parabéns pelo resultado. Como é que você sentiu essa emoção de acordar e saber que estava aprovado pra medicina? Fiquei muito feliz porque pela primeira vez foi aprovado na universidade que realmente queria entrar. E eu vou pra UFPE e vai ser um dos melhores anos da minha vida. Olha, o Eduardo, primeiro lugar na Universidade Federal do Piauí pro curso de medicina. Você hoje já é um exemplo, um espelho pra muita gente que vai prestar vestibular esse ano, apenas 18 anos. Qual a dica que você dá pra quem vai buscar ali um gol tão alto como você alcançou? Cada pessoa tem que seguir uma estratégia de estudo diferente. No meu caso, o que me ajudou foi a realização de simulados. Cinco simulados semanais, em média, e por volta de três redações por semana. Pra treinar, pra ter mais resistência na hora da prova, pra pessoa saber como é que ela tem que resolver as questões, não perder muito tempo em questões difíceis, pular mais pras fáceis e se concentrar, não ter muita ansiedade e manter a calma na hora da prova. Tá certo, Eduardo. Obrigadão. Parabéns mais uma vez, Eduardo, aprovado pra medicina na Universidade Federal do Piauí. Em primeiro lugar, olha, essa foi a primeira chamada do SISU, outras chamadas irão a acontecer, novas pessoas poderão ser aprovadas. É importante que o aluno fique atento aos prazos de inscrição dentro das universidades e das faculdades que aderiram ao programa. Mas não é só o Eduardo que foi aprovado, não, viu? Tem uma galera aqui que foi aprovada também no vestibular, tá comemorando, todo mundo aqui já passou por uma espécie de trote, né? Muito comum nas universidades, onde ali os veteranos dão boas vidas aos calouros. E o ritmo aqui é esse, Simone. Eu vou sair de cena porque tá todo mundo aqui em êxtase de felicidade com essa aprovação do vestibular. É com você aí do estúdio. Gente, olha, parabéns. Imagina o esforço, a dedicação. E eles se prepararam, tenho certeza que essas pessoas não se prepararam de um ano pra cá, dois, três anos no ensino médio. A preparação é uma vida toda. Então, é o resultado, o resultado de um esforço conjunto. Eles, os pais, os professores, todo mundo que forma essa rede de proteção. De proteção e apoio, proteção e apoio. E olha o resultado de todo o esforço, tá aí, ó. A vitória vem. A vitória vem.